Uma mãe viciada em crack vai a uma boca de fumo Vai comprar o crack, essa tão desgraçada droga E quando chega lá, a polícia estoura essa boca Ela grávida, ela grávida Relata coisas que Deus a perdoe Eu fiquei espantado com o que vi Prepara a reportagem exclusiva dele do Sombra Rasga! Põe no ar Bom, estamos aqui nessa tarde de sexta-feira Aqui na zona norte de Teresina, no bairro Risoleta Neves Com os policiais da Rony, que estouraram a boca de fumo agora Foi informações para conseguir o êxito nessa boca de fumo? Foi informações através de denúncia anônima E junto com o reservado, viemos aqui fazer a verificação E encontramos essa quantidade de droga junto com dois acusados aqui Um casal No caso, foi encontrado quanto em pedras de crack? Aproximadamente mais de 30 pedras e uma certa quantidade em dinheiro Dinheiro trocado Dinheiro trocado Que configura o tráfico, junto também com a balança de precisão Balança de precisão, dinheiro trocado E essa pessoa qual é proprietária dessa boca de fumo, já tem passagem pela polícia e já verificaram? Através, eles fizemos um levantamento aqui para eliminar e ele informou que não tem nenhuma passagem Esse é um trabalho dos policiais do reservado, juntamente com os policiais da Rony, né? Exatamente, o reservado da Rony e a guarnição que se encontrava na área fazendo patrulhamento E no momento da abordagem aqui ao proprietário da boca de fumo, ele esboçou alguma reação? Não, não esboçou nenhuma reação porque foi rápida, né? A nossa ação foi rápida e foi com êxito E não teve nenhuma reação por parte dele E o interessante é que tem uma pessoa grávida aqui, uma mulher também, né? Que assume seu usuário e sempre frequenta essa boca de fumo, né? É, se encontra aqui, essa mulher, num ambiente que não é apropriado para ela, né? Como você pode ver, é uma situação triste, lamentável, né? O que o craque faz com as pessoas Mas é seu nome, hein? Deleza, tá com a cabeça Há muito tempo que você tem essa boca de fumo aqui? Hã? Só ombra Não é só agora Só ombra, filma logo ali Foi? Você só faz vender ou você consome também? Eu fumo também Não é porque eu fumo aqui Há quanto tempo que existia essa boca de fumo aqui? Ah, não tem boca de fumo não, comecei agora Hã? Comecei agora, né? Tem quantas pedras de craque? Já sabe que eu fumo Tem quantas aqui? Como foi que você conseguiu essas pedras? Hã? Jessica Andressa Jessica Andressa? Você tem quantos anos, Jessica? 21 Há muito tempo que você é usuário de droga? Hã? Há quanto tempo que você usa? Tipo, 3 anos, foi Você tá grávida, né? Tô Quantos meses? Quatro Quatro meses E o pai? Também é usuário de droga? Hã? Mas você sabe quem é o pai, né? Com certeza Você tem convivência com ele? Ou você vai ser uma futura mãe solteira? Não, eu falo que ele, de vez em quando Mas não é um relacionamento firme? Não Não Só na... Tipo namoro, essas coisas Namoro, né? Você mora com quem? Minha avó Só você e sua avó? Não Minha avó, meus dois filhos e meus tios Como foi que você entrou nesse mundo, craque? Amizade Amizade? Mais influências? Isso Você aconselha as pessoas a se envolverem assim, nesse mundo? Nem 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 É um mundo cruel? Com certeza Você chega a consumir quantas pedras de craque hoje? Não, eu trabalho o dia todo Eu trabalho o dia todinho Essas horas são que eu compro uma, duas só pra fumar E aí vou pra casa Mas Qual a sensação que você tem Quando consome a droga? Nem sei explicar Não sabe explicar? Você pretende sair dessa vida? Com certeza Eu já parei um tempo Mas aí vou ter as amizades de novo Então o problema você acha que é as amizades? Não, porque tipo assim Quando eu andava com gente Que não usava Eu não usava, entendeu? Gente Você que tá aí do outro lado Será que a gente pode apontar o dedo pra essa mãe e condená-la? Eu vou matar, eu não quero esse filho Eu vou herdar Essa é uma pobre coitada Viciada nessa droga desgraçada que é o craque Se ela diz Eu não matei por Deus É porque ela precisa de tratamento Mas como é que nós temos Como é que vamos dar a oportunidade De tratamento pra essa mulher Se no Piauí Num raio de 600 quilômetros Nós não temos um centro de habilitação Feminino nesse estado Por que que as nossas autoridades Não se preocupam Não se empenham Pra construção de um centro De reabilitação feminina Não é só pra drogado Não do craque Não Pessoas alcoólatras Que não tem pra onde ir Que andam na sarjeta Que prostituem o próprio corpo Pra dar conta do vício E os nossos políticos Continuam sentados Olhando Enquanto tem um café bom Bonito na mesa Essa senhora tá na sarjeta Com um filho Inocente Sem saber o que vai fazer com ele no futuro E qual o futuro dessa criança Porque o futuro dessa senhora Se continuar viciada em craque Se não tiver a oportunidade De se tratar Ou é cadeia Ou é caixão Não adianta Quem entra no mundo do craque Fica dessa forma Está na hora de cobrarmos Cobrarmos das autoridades Esta posição E eu defendo muito É uma bandeira nossa Aqui do Bom Dia De que no Piauí Se tenha um centro De reabilitação feminina Se não pensarmos desta forma Não sei o que será De uma geração feminina Que está por vir Não sei